E aí, torcedor do Palmeiras? Tudo verde com vocês? Sejam bem-vindos aqui para mais um pós-jogo do canal, né? Queria pedir só o apoio de vocês com o like, se inscrevendo aqui no canal se vocês não forem inscritos ainda e também ativando aí o sininho da notificação pra não perder nada, nenhum vídeo novo, nenhuma informação sobre o Palmeiras. Então vamos lá, gente. Já tinha postado um vídeo hoje aqui no canal, então você que não assistiu ainda, assista, tá? Que é um vídeo informativo, mas vamos falar dessa partida aí entre Guarani e Palmeiras pela Libertadores, né? E o nosso sonho é que o Palmeiras ganhe... todo ano a gente sonha com a Libertadores e vamos lá sonhar novamente. Bom, gente, com esse resultado deixa o Palmeiras praticamente classificado aí pra próxima fase da Libertadores. Acho muito difícil o Palmeiras perder essa classificação, sei lá, só por um... sei lá, né? Eu acho muito, muito difícil mesmo. E o Palmeiras hoje que a gente viu um jogo meio que sonolento, eu confesso pra vocês que no primeiro tempo eu dei uma pescada assim, uma cochilada, né? Eu esperava um pouquinho mais, por quê? A gente vai falar sobre o primeiro tempo, sobre o segundo, mas quando eu falo que eu esperava um pouquinho mais, é porque o Guarani não foi aquele time que sufocou o Palmeiras o tempo todo, né? Então eu esperava um pouquinho mais, talvez, ali no contra-ataque, o Palmeiras matar o jogo, né? O Palmeiras ser rápido, criar jogadas e finalizar e isso não aconteceu. Então o que me preocupa, e que eu já falei isso muitas vezes, é quando o Palmeiras pegar um time ali melhor, mais cascudo, um time mais inteligente, né? Um time que faz um gol e recua, um time que vai recuar depois de jogar no contra-ataque, o Palmeiras não vai conseguir depois empatar e virar o placar. Mas enfim, o primeiro tempo, as melhores chances do Palmeiras pra mim foi uma bomba do Gabriel Menino, né? Que ele chutou de fora da área, quase que sai um outro golaço. Se o goleiro do Guarani não tivesse ali esperto, com certeza aquela bola teria entrado. É o que eu falo, gente, quem não chuta não faz gol, né? E o Palmeiras chutou muito pouco hoje, finalizou muito pouco. Então, por isso que a gente terminou mais uma vez com um empate, gente. O Palmeiras é o rei dos empates. E também teve uma outra jogada, que foi o Danilo, que cruzou, se eu não me engano. Não, foi o Felipe... Não, acho que foi o Danilo que cobrou o escanteio. Eu não lembro, gente, qual foi o jogador que cobrou, se eu não me engano, foi um escanteio. O Felipe Melo teve uma chance ali de cabecear, mas não conseguiu, né? Então, foi as melhores chances do Palmeiras no primeiro tempo, porque teve um chute muito forte do Guarani logo aos oito minutos. Que o Everton fez uma defesaça, o Everton também fez uma defesaça no segundo tempo. Mas, basicamente, esse foi o primeiro tempo do Palmeiras. O Lucas Lima e o Zé Rafael, eu achei um pouquinho apagado. O Zé Rafael muito mais do que o Lucas Lima, que o Lucas Lima não estava jogando ali como meia, né? Ele estava mais aberto ali pelas pontas. Mas, eu achei o Zé Rafael muito mais apagado e errando muito mais, tá? Então, basicamente, esse foi o primeiro tempo do Palmeiras. A gente entrou com o segundo tempo com as mesmas peças que entrou no primeiro tempo. Gente, quando eu vi a escalação do Palmeiras hoje, né? Eu falei, poxa, eu acho que tá ok. O Luxemburgo colocou o que ele tem de melhor. E vamos que vamos, vamos que vamos, né? Só que a gente percebe que quando o Luxemburgo faz as substituições, ele troca o 6 por meia dúzia. Porque o time que entrou hoje com o titular é o time que entra no segundo tempo, entendeu? Se o Bruno Henrique não tá titular, ele tem que entrar no segundo tempo. Se o Ramirez não é titular, ele tem que entrar no segundo tempo. Isso é muito cansativo, por quê? Porque não tem nenhuma variação, não tem algo novo. E tá, então vamos lá pro segundo tempo, que logo depois, é, o quê, ó? Depois dos 15 minutos, eu esqueci de anotar aqui, mas ele entrou com a dupla WW, né? O Ilha e o Ez no lugar do Luiz Adriano e do Veron. E também, depois ele entrou com o Ramirez no lugar do Danilo e o Veiga no lugar do Lucas Lima. Que é o que eu falo pra você, ele trocou atacante por atacante, volante por volante, meia por meia e tal. Tipo, o Palmeiras não teve nada de diferente pra mostrar no jogo hoje. Gente, foi um dos pós-jogos que eu fiquei aqui pensando, poxa, o que eu vou falar hoje, né? Tipo, o Palmeiras não teve nada de diferente. Eu gosto de anotar alguns lances, alguma coisa que acontece durante a partida, assim, que eu preciso acrescentar pra vocês. Mas hoje, basicamente, foi nada de diferente, né? Acho que a melhor chance do Palmeiras no segundo tempo foi aquela com o Wesley, pedalou, cruzou. E o Ilha, né? Não conseguiu chegar a tempo pra cabecear, inclusive, não tinha nenhum jogador de Palmeiras ali chegando. Aí, no finalzinho, o Palmeiras até tentou chegar um pouquinho mais, mas eu digo, aquela finalização certeira não aconteceu. E também do Guarani, não, gente. É o que eu digo. O Guarani não foi aquele time que pressionou o Palmeiras. Puts, não. Vai sair o gol, né? Em nenhum momento eu senti que o Palmeiras estava ameaçado e tal, que a gente poderia tomar um gol. Mas o Palmeiras também não foi pra cima, não tentou. Se o Palmeiras tivesse tentado um pouquinho mais, o Palmeiras teria saído de lá com a vitória. O medo de perder tira a vontade de ganhar. Acho que é algo assim, não é? A frase do Luxemburgo. Enfim, eu acho que é isso que acontece com o Palmeiras mesmo. O Palmeiras está muito feliz com o empate. Não que seja ruim. Eu sempre falo pra vocês que jogo de Libertadores, o empate fora de casa acaba sendo positivo. Por quê? O Palmeiras praticamente está classificado. Agora a gente focar no brasileiro até começar ali o mata-mata. Mas o que eu digo e o que eu falo pra vocês que eu tenho medo é porque o Palmeiras joga muito sossegado, muito sonolento. E aí quando pegar um time diferente, um time que vai pra cima, que mete um, dois, três, quatro, cinco gols, né? Sem medo. E o meu medo é do Palmeiras não conseguir empatar ou reverter o placar. Então esse é o único ponto que me incomoda bastante e que eu vou continuar batendo na tecla. Mas, gente, isso não é ser corneta, tá? Eu não sei se não foi um resultado tão péssimo assim. É que o Palmeiras podia mais. O Palmeiras é um time tecnicamente... O Palmeiras hoje, tecnicamente, dentro de campo poderia mais. Jogadores ali que poderiam se doar um pouco mais. O Gabriel Menino até fez um bom primeiro tempo. Mas o segundo tempo eu achei ele um pouquinho apagado, apesar de que não achei que precisaria a entrada do Bruno Henrique. É o que eu disse, gente. São peças ali repetidas, né? Que precisam sempre estar entrando. Ramires, Bruno Henrique. Aí quando a Cássia fala aqui que tem empresários, que precisa o jogador fulano entrar, se clonentar pro Palmeiras fazer uma venda. Aí vocês falam que é mentira e que eu falo demais. Mas a gente sabe o que fala, né? Enfim, gente. Eu acho que eu falei o que tinha que ter falado nessa partida de hoje. Eu queria realmente saber a opinião de vocês. O que vocês acharam aí desse jogo de Libertadores 0x0. Sem nenhum golzinho pra comemorar. Deixo a opinião de vocês. Final de semana a gente pega o Flamengo. Tá uma briga aí. O Flamengo tá ainda peitando o CBF. Quer porque quer que esse jogo seja adiado. Mas acredito que vai acontecer, né? Então, vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Eu venho durante a semana aí e trago mais informações do Palmeiras pra vocês. Atualizações sobre tudo. Gente, é isso. Me perdoem se eu esqueci de falar alguma coisa. Mas assim, não teve nada de tão diferente que eu tenha esquecido de falar no jogo do Palmeiras. E de hoje é basicamente o que a gente vê nos outros jogos. Um Palmeiras sonolento. Não tem vontade de vencer. Né? Acho que um empatezinho tá bom. Enfim. Esse é o time do Palmeiras. Queria saber a opinião de vocês. Então, deixa aqui nos comentários. E até mais, gente. A gente se vê aí. Um beijo no coração de vocês. Uma ótima noite. E avante palestra. Ok.